Bom galera, estou aqui, Luiz Mota do Brasil, São Paulo, Brasil. Falar um pouco da experiência aqui na China, especificamente na feira de cantão. Tivemos ao nosso lado o Theo, para quem não conhece o Theo, procure lá no YouTube. Nós encontramos ele lá, aliás, através das dicas que ele apresentou para nós. Desde uma vestimenta, até como que a feira funciona, a importância da feira, claro. Chegamos aqui no domingo, fizemos um tour pela cidade de Guangzhou. Guangzhou, a pronúncia é ruim, mas vocês vão entender. Ele nos levou a lugares aqui para conhecer um pouco da cidade, a cultura da cidade. Desde a alimentação, até a cultura do povo chinês. Foi muito legal, muito legal mesmo. Depois fomos para a feira, na feira tivemos uma experiência maravilhosa. Inclusive ele cortou alguns caminhos para nós, porque ele tem essa facilidade, é claro. No primeiro momento, nós chegamos aqui, conhecemos os fornecedores. E ele nos mostrou, nos fornecedores, qual é coerente, qual fala de forma que vai encaixar a nossa necessidade. Isso é muito importante, tem uma coisa, você não perde tempo. Isso é muito importante, porque em termos de feira, é décima sexta-feira. É o sétimo ano, o oitavo ano, o ano dele aqui, na feira, acompanhando clientes. Primeiro dia, então aqui nós conhecemos a cidade, depois nós conhecemos fornecedores e conhecemos as fábricas. Nesses últimos dois dias, visitamos fábrica, que foi muito importante também, porque podemos, na fábrica, conhecer o processo de fabricação, o processo de qualidade da fabricação e ter uma garantia a mais. Quando você sai para a fábrica, você tem a garantia daquilo que você deseja, daquilo que você deseja importar para o Brasil. Então, Theo, muito bom, completo. Posso resumir de forma assim, para negociar aqui, não basta o inglês, você precisa se comunicar com eles, na língua deles, e entender o que eles de fato querem da gente como investidor, para extrair o melhor deles como fabricante, produtor e tudo mais. Então, Theo, valeu, foi completo, foi top. E no último dia, hoje, nós conhecemos um pouco mais a cidade também, levou a gente para fechar com chave de ouro, e melhor, para relaxar, que é o que a gente precisa depois de seis dias, no caso nosso, de muita ansiedade, e depois virou uma satisfação. Valeu, Theo, abraço. Valeu, até mais. Nós. Nós. Sempre. Tchau, tchau.